O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! Legas-o! O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! Legas-o! O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres É mais linda O corpo é nosso É nossa escolha É pela vida das mulheres